Você vai ver na edição de hoje do MG Record, vamos falar dos temporais que castigam a região. No Vale do Mucuri, existem trechos da BR-418 que desmoronaram por causa da força da água. Também na região, só que nas notícias policiais, homem de 63 anos é preso em águas formosas por crime contra a dignidade sexual. Neste fim de ano, a expectativa dos comerciantes da região leste sobre o Natal 2022, o primeiro dos últimos dois anos, com as regras da pandemia do novo coronavírus mais leves. E mais de 1.400 doses de vacinas são descartadas em postos de saúde de um bairro em Caratinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.